Olá a todos, meu nome é Gissel do Nascimento. Nós estamos aqui na Praia Amélia numa campanha de limpeza organizada pela Tifoc Soluções, com o projeto Planeta Acima do Lucro. Vamos saber mais sobre essa importante iniciativa. Música Esse projeto tem como alguns objetivos principais, a possibilitação da comunidade em geral sobre as questões atuais das condições climáticas e ambientais. Esta praia é comportada não só, porque lá em Estrada do Nascimento também se ama. E o lixo é maior que são doentes para todos. Música Eu gostaria de dizer a todos que nós devemos ser responsáveis pelo nosso lixo. Não importa você ter que esperar por alguém que é pago para a bolsa de trabalho, mas se você pode pegar o teu lixo e colocar num balde de lixo onde deve estar, porque isso causa muita doença. Música O projeto Planeta Acima do Lucro tem vários programas dentro de praia, como empresas de praia, a especificação, a comunidade, a educação, o workshop, a plantação de árvores. Mais nós escolhemos a gente ter que fazer o nosso programa, porque devido às últimas chuvas que nós tivemos. Então, me sinto bem em dar a nossa população. Ajudar também aqui para estarem os turistas, os turistas, os turistas, a terem uma praia limpa, para estarem mais adultos aqui. Música Uma praia limpa traz saúde, crianças sobre a um pintado que é incrível. É uma boa e incentiva a ter que participar aqui. Sensibilizar a população para deitarem no lixo em lugares apropriados, com sacos e contentores. Música Música Venham participar nessas campanhas, porque é muito bom mesmo. É gratificante. Música Música